Hi people, tudo bom com vocês? Então gente, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo, sento Patricinha por um dia Então eu tô aqui com essa minha amiga E eu vou falar pra ela falar oi pra vocês Então gente, ela vai falar oi agora Eu mandei ela falar oi pro pessoal Vai falar, eu acho, né? Pelo menos Gente, eu estou aqui com o meu cachorrinho Ela mandou oi, oi, oi Então gente, não se esqueçam de deixar o seu like Ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo E o vídeo já vai começar Gente, ela tinha falado assim Ai gente, já soca o botão do like Então tá, é isso mesmo 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 Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?